Vá mal de mim, mandou para por de trás Vá mal de mim, mandou para por de trás Pega ele, diabo, pega ele, satanã Pega ele, diabo, pega ele, satanã Caminhava na calunga, sempre em terra fria Hoje na minha equipada, trabalha de putaria Caminhava na calunga, sempre em terra fria Hoje na minha equipada, trabalha de putaria O homem tem dois pés, o defunto duas mãos Hoje no cemitério, trabalha no caixão Caminhava na calunga, trabalha de putaria Hoje na minha equipada, trabalha de putaria O homem tem dois pés, o defunto duas mãos Caminhava na calunga, sempre em terra fria Hoje na minha equipada, trabalha de putaria O homem tem dois pés, o defunto duas mãos Hoje no cemitério, trabalha no caixão O homem tem dois pés, o defunto duas mãos Hoje no cemitério, trabalha no caixão O homem tem dois pés, o defunto duas mãos Hoje no cemitério, trabalha no caixão Hoje em dia, eu marau no caixão Roito! Rei do Rei, omarks! Senhor, vá o povo do diabo Reino o vosso Rei! Que guard Männer do povo que acabe qualornos A guarda do povo que é Para te enterrar Assim junto Com toda a sua podridão Que assim seja Assim será Na segunda-feira A pessoa morre Na sexta-feira A pessoa O assobe Subiu a carregaça Fechou o molo Comemorou a sepultora Fechou as almas Mas o chegou Com todos os mortos De recolhe só Foi na segunda-feira A pessoa morre Na sexta-feira A pessoa O assobe Subiu a carregaça Lá na calunga Fechou o molo Comemorou a sepultora Fechou as almas Mas o chegou Com todos os mortos De recolhe só Foi na segunda-feira A pessoa morre Na sexta-feira A pessoa Sobe Sobe Subiu a carregaça Lá na calunga Fechou o molo Comemorou a sepultora Fechou as almas Mas o chegou Com todos os mortos De recolhe só Foi na segunda-feira A pessoa Morre Na sexta-feira A pessoa Sobe Subiu a carregaça Lá na calunga Fechou o molo Seu a sepultora Leitou as almas Mas o chegou Com todos os mortos De recolhe só A pessoa Vamos lá Show! Se der mandar comigo Vão te jogar na cruz Vão te crucificar Não sou o bom Jesus Não vim pra te salvar Eu vim a daquibada Eu sou o rei O rei da capa preta Eu sou o rei O rei da capa preta Se quer mandar comigo Eu te jovem a daquibada Calma Que todo o povo das almas Todo o povo de espontaria Eu vim a daquibada Eu vim a daquibada Eu vim a daquibada Covarde, covarde O rei da capa preta Se quer mandar comigo Pode jogar na flor Pode crucificar Eu sou o rei Jesus Não vim pra te salvar Eu vim a daquibada 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 O rei da capa preta O rei da capa preta Jebada Eu vim a daquibada Eu vim a daquibada Então vem você um bode Então vem você um bode Para refratizar E o capim do lar ninguém pode E o capim do lar ninguém pode Não amarese a minha kone Ah, é o doido que pode Não tem o dedinho que é o doido que pode Porque você não deve descer Que tem o maior alvo que vai ter O que é o doido que é ser Que tem o maior mal, que Didier faz o bem Foi que Didier faz o bem Eu cortei pra luz e fé, meu demônio é sarote Foi pra eu demônio é sarote, acaba e foi preso Foi pra mim, foi preso, foi pra mim Foi pra mim, foi pra mim, foi pra mim Foi pra mim, foi pra mim Foi pra mim, foi pra mim, foi pra mim Fala mal de mim, mas não fala por detrás Fala mal de mim, mas não fala por detrás Fala mal de mim, mas não fala por detrás Fala mal de mim, mas não fala por detrás Fala mal de mim, mas não fala por detrás Fala mal de mim, mas não fala por detrás Fala mal de mim, mas não fala por detrás Fala mal de mim, mas não fala por detrás Fala mal de mim, mas não fala por detrás Fala mal de mim, mas não fala por detrás Fala mal de mim, mas não fala por detrás Fala mal de mim Fala mal de mim, mas não fala por detrás Fala mal de mim, mas não fala por detrás Fala mal de mim, mas não fala por detrás Fala mal de mim Fala mal de mim, mas não fala por detrás Fala mal de mim, mas não fala por detrás Fala mal de mim Fala mal de mim, mas não fala por detrás Fala mal de mim, mas não fala por detrás Fala mal de mim, mas não fala por detrás Fala mal de mim, mas não fala por detrás Fala mal de mim, mas não fala por detrás Fala mal de mim, mas não fala por detrás Firmado que seu senhor de porteira possa dar caminho para que a magia e essa defuntaria seja confirmada. Que assim seja, assim será! Que assim seja, assim será! Que assim seja, assim será! Que essas baratas venham devorar esse homem! Que essas baratas venham devorar esse homem! Que assim seja, assim será! Que essas larvas, devoradoras e defuntos, venham devorar esse homem! Que assim seja, assim será! Que assim seja, assim será! Que assim seja, assim será! Vai pegar ele, diabo! Vai pegar ele, satanás! Vai pegar ele, diabo! Vai pegar ele, satanás! Fala mal de mim! Não fala por de trás! Fala mal de mim! Mas não fala por de trás! Vui pegar ele, diabo! Vai pegar ele, satanás! Pega ele, satanás! Vai pegar ele, diabo! Vai pegar ele, satanás! Fala mal de mim! Abre a porta do inferno e manda força aqui pra nós Abre a porta do inferno e manda força aqui pra nós Abre a porta do inferno e manda força aqui pra nós Abre a porta do inferno e manda força aqui pra nós Abre a porta do inferno e manda força aqui pra nós Abre a porta do inferno e manda força aqui pra nós Abre a porta do inferno e manda força aqui pra nós Aqui está entregue ponto de arma, leva ele pro quinto dos inferno Que assim seja, assim será Vista o seu paletó de madeira, a mandada no ponto de arma Que assim seja, assim será Abre a porta do inferno e manda força aqui pra nós